Hoje o buchicho no ar tá fervendo com as fofocas quentíssimo do BBB21, minha gente! Olha, pegou fogo! Fogo no parque! Fogo no parque! Deu de tudo um pouco! Gente, muita confusão! E olha, vamos aqui te dar notícias quentes de tudo que rolou e que tá rolando no BBB21. A casa mais vigiada, mais cheia de confusão no Brasil! Caraca, o carro saiu, mas olha... Mas a confusão continuou. O patinho tá pegando fogo, porque daqui a pouquinho voltamos pra te contar. É isso aí. Oi, meu povo! E o negócio pegou fogo demais e foi a semana toda! Eu tô adorando a confusão que tá acontecendo. Gente, tem um povo que tá perdido naquele lugar. Acho que tem um povo lá que tá irado, que tá com ódio mortal, que ele deu até... É, pô! Tem gente ali, se pudesse, caiu... Gente, essa história de segunda-feira da discórdia tá ficando boa demais. Tá ficando muito boa. E o Thiago se diverte. Porque, olha... Ele gosta de ver o circo pegando fogo. Adoro! Gente, a cara é da Lumena. Vocês viram a cara da Lumena? Gente, a mulher levanta... Abre aquele olho dela, que dá até medo. A mulher parece que ela entra um negócio nela, que é esquisito aquilo ali. Não, e o pior é que ela sempre fala a mesma coisa. Você não consegue entender nada. Ela sempre se dá... É uma história de uma jornada, uma jornada... Porque eu não sei onde é que ela vai com essa jornada dela. Tomara que ela vá onde a gente tá esperando, né? Que é pra rua se encontrar com o Carol com o Ká. E o Ká faltando ali. Não, e ela é uma pessoa que ela fala tanto de preconceito, né? E ela é uma pessoa tanto preconceituosa. Ela é preconceituosa com ela mesma. Ela é ela consigo mesma preconceituosa. Não, e ela odeia a Carla. Inclusive, a Lumena chegou a comentar com o Projota essa semana, né? Sobre a divergência com a Carla Dias, né? Então, a psicóloga falou sobre... Voltou a falar novamente sobre a branquitude. E duvidou da amizade da Carla com a Camila e com o João. Olha o que a Lumena mencionou. Tenho medo de expor minha análise sobre a Carla. Porque é sobre a branquitude. Gente, o que vocês acham aí da concepção da... Eu acho que na cabeça dela, ela... Na cabeça dela, é como se a Carla usasse a cor pra... Tipo... Sobressair, pra adquirir algumas conquistas, né? Isso. Tipo assim, ela... Fosse pra humilhar. Ela conquistava, vamos dizer, a Camila e o João. É tipo assim... Eu não digo nem... Oportunista. Ela usa a situação como se eles fossem fracos e ela, por ser branca, é forte. E ela puxa os dois pro lado dela, que não deveria. Que deveria talvez ser pro lado de Lumena. E isso a incomoda. Eu acredito que seja isso. Porque não tem outro raciocínio pra ela questionar a Carla da forma como ela questiona. Ou seja, ela fala que por a Camila e o João serem negros, afrodescendentes, né? Ela é falsa. Porém, ela ser branca. A questão dessa é a seguinte. Que ela não tem que estar se misturando. Que ela podia se misturar e se mistura com os outros. Com a Camila e o João, que são afrodescendentes. Então... Gente, a gente não tem que ter esse tipo de visão. Nós somos todos iguais. Não é a cor que define alguém. É a personalidade. São as atitudes. É o caráter. É o caráter que define alguém. E não é a cor. Gente, a nossa concepção. Nós não somos dona da verdade. Eu acho que ela é uma pessoa preconceituosa. Ela não aceita a situação do que se quadra. Então ela acha que toda pessoa branca, ela pode... Usar a questão de ser branco pra... Pra me desprezar. Entendeu? Pra se sobressair. Sobressair. Talvez é o pensamento que ela tem. É. De repente ela possa mudar quando ela sair, né? Quando ela tiver a noção dela, né? Exatamente. Gente, totalmente sem noção. Agora, fala da confusão. Gente... Do cuscuz. E quem é que gosta de cuscuz? Vocês conhecem cuscuz? Eu vou explicar pra vocês. Para o Nordeste, existe o cuscuz amarelo de floco de milho. Pra cá, pra região Sudeste, existe o cuscuz que é o cuscuz branco. Que ele é feito de polvilho. Então tem essa diferença do cuscuz. Tem o cuscuz branco, que é doce. E tem o cuscuz amarelo, que é o salgado, que é lá do Nordeste. Isso acabou causando uma confusão entre Juliette, Fiuk e Gilberto. Tadia Capóbico chegou a chorar, gente. Porque ela acabou que ela lembrou de situações do passado. Ela... Que isso alimenta muito... E é verdade. As pessoas do Nordeste que não têm condições, se elas têm a possibilidade de comprar um cuscuz, minha filha aí é uma grande de um alimento. Ela não falou nenhuma mentira. Olha o que ela falou. Você não sabe o quanto cuscuz salvou a vida. E é verdade. De verdade. Minha gente, o preço de um cuscuz deve ser um real e pouco. E rende um dia inteiro de alimentação. É verdade. A Juliette também. Vamos falar de Juliette mais uma vez. Juliette mostrando seus dotes como cantora. Gente, ela arrasou. Ela cantou a música que eu mais amo. Amo, amo, magnífico, gente. Vocês do Nordeste devem conhecer essa banda maravilhosa. Só que ela foi criticada no jogo da discórdia. Ela foi descrito por causa da invejosa da Lumena, né? Porque nem voz aqui dali tem. Ah, me poupe, recalcada. A Lumena chamou ela de oportunista, né? Porque a garota cantou e foi elogiada. Ela se incomoda se as pessoas se sobressaem dentro da casa. A questão da Carla também, eu acredito que seja isso. Porque ela é uma pessoa que se sobressai. Ela não precisa se expor tanto. Ela é simplesmente ela. E eu acho que isso que incomoda a Lumena. A Lumena... Ela não esforça nada. A Lumena, ela acaba que ela força querer saber falar. Que tem palavras, sabe, falar palavras diferentes. E acaba que não dá em nada. Ela se enrola. Ela se enrola toda. Ela nem olha. Ela nem olha nas pessoas. Ela não fala olhando nas pessoas. Ela não demonstra a sinceridade das coisas que ela fala. É, o que acontece com a Lumena, ela deu como oportunista pra... Pra Juliette. Pra Juliette. Ela quis dizer o seguinte, que a Juliette está usando o BBB pra se promover. Pra se promover como cantora, como se destacando. Pra quando ela sair, ela ter... Ela ter oportunidade. Só que todos eles estão com esse objetivo. E tem a gente que não está lá dentro. Inclusive, ela. Foi o que a Juliette falou. Inclusive, você está usando o BBB pra se promover. Então, assim, ela só vê o campo de visão. Ela viu a visão da Juliette, que ela tem talento, que é talentosa. E o que acontece? Ela já começou a ter inveja. Porque ela já viu que quando a Juliette sai daí... A questão dela, né, negócio de história de branquitude, é tudo conversa fiada. É inveja. O problema dela é inveja e recalque. É inveja. Porque ela não consegue se sobressair como as outras meninas fazem. Que é a segunda Carol Conká? É, a Lumena, exatamente. Agora, gente, vamos sorrir um pouquinho? O que a turista fez? A Thaís, gente! Ela falou e não falou nada. Ai, Thaís. Que não saiu e foi nada. A minha não sabe nem escolher. Não sei se é porque ela estava enxergando que estava escrita ali no painel. Ou se realmente ela não sabe ler. É um negócio muito complicado, gente. Como é que a pessoa não sabe se expressar, gente? Pelo amor de Deus! E o mais interessante é que ela colocou a plaquinha como turista na cabeça do Rodolfo. E o que aconteceu? E não falou que... Coisa com coisa. Coisa, porque inclusive até o... O Tiago falou assim, mas isso é uma pessoa tóxica que você está falando. Que não tem nada a ver com turista. Turista, mas você sabe que é turista. Que não tem nada a ver com turista. Turista, mas você está no passeio. Olha, muito doido, gente. Olha, a bichinha, tadinha. Ela não é tão ruinzinha, não. A outra que também não soube falar muito bem foi a Pocahontas. Ela se enrolou. A Pocahontas também ficou meia... E o Gilberto, gente? O que deu na cabeça do Gilberto hoje? Porque o Gilberto hoje não estava normal. O que aconteceu na cabeça daquela pessoa? Gente, ele não estava falando... Coisa com coisa, gente. Mas ele tinha bebido, ou ele tinha tomado remédio. Ele estava muito doido, cara. Ele estava... Se enrolou todinho. E acabou com a raça da Carla. Gente, olha só. A Carla está se queimando por causa do Arto. Gente, está se prejudicando demais. Quantas placas ela pegou. Gente, será que o Arto é isso tudo mesmo? Para ela pegar e ficar nessa paixão toda por ele? Gente, gente. Olha só, primeiro. E o Fiuk, tadinho. O Fiuk também colocou. Só que o Fiuk, eu acho que ele fala, mas com medo de magoar. Então, assim, ele se surpreendeu com a atitude da Carla, né? Então, assim, ele colocou ela como duas caras e colocou... Foram duas placas que ele colocou na Carla. Se eu sou hipócrita, alguma coisa assim. Por quê? Eu acho que foi também. Porque, no fundo, no fundo, gente, a Carla quer o quê? Defender o Arthur. E realmente. Então, ela fica dizendo que não é. Ela quer o tempo todo do Arthur lá do lado dela. Dizendo que não é. E é, gente. Ela quer defender o Arthur e colocando as pessoas que realmente, se fosse o Arthur, colocaria. Para o quê? Para defender o namoradinho e o namorado ficar na casa e não sair, entendeu? Ela está sendo realmente hipócrita. Gente, ela totalmente sem noção. É que dali é um jogo, meu povo. Ela tem mais que defender o lado dela e ele que defende o lado dele. Na hora do namorado, tudo bem, mas o resto é jogo. Tem que raciocinar. Ô, senhor do céu. Está se queimando à toa. À toa. Vai sair da casa de bobeira. Com certeza. Porque o pessoal vai começar a tomar ranço dela. Com certeza. Aquela chave do ranço vai ficar para ela. Outro também que eu achei que falou muito bem, que eu amei, foi a Juliette. A Juliette arrasou, né? Ela arrasa no que ela fala, nas questões que ela fala, mas ela pecou em uma coisa. Foi, ela chegou para o Arthur, ela foi bem sincera para o Arthur e falou que votou no Arthur. Só que o Arthur ficou furioso. Agora, falando, chegou a falar para o Projota que ele ia detonar a Juliette. Que ele agora é briga feia se ele ficar na casa. Ela foi sincera com ele, né? E ele agora realmente está se armando para poder detonar a Juliette. Então, assim, eu acho que a Juliette, ela fala, ela é sincera. Ela não deixa meia... Ela se explica, se expressa bem. E é uma... De lá, de todas, eu acho que mais fala até mais do que a Sarah. Porque acho que a Sarah, ela... Mas é porque a Sarah, ela é, ela é, ela... Ela mensura o que ela vai falar. Exatamente. Ela pensa antes de falar. A Juliette, ela se assolta. Ela é explosiva. Mas, assim, ela é até explosiva, mas ela não fala besteira, não. Ela fala a verdade. Só que eu acho que ela deveria pensar um pouco mais como a Sarah. Porque a Sarah, ela, ela se prepara, ela se arma direitinho para ninguém pegar e jogar nada na cara dela. Ela não é boba. E já a Juliette, já está chegando ao ponto que as pessoas estão começando a querer detonar ela. Ah, pela verdade que ela fala. Ela não está falando a nenhuma mentira. Ela fala do sentimento dela, do que ela enxerga daquela pessoa. É, mas a Sarah, ela está pecando numa coisa. Porque a Juliette já começou a perceber a respeito do Caio. A personalidade do Caio. A Juliette já pescou. Já. Conversando com o Projota. E aí, tão tal que ela foi lá no quarto, conversou com o Caio a respeito do assunto que ela estava falando com o Projota. E a Sarah, o que a Sarah fez? A Sarah foi a favor do Caio e mencionando, chegou a falar para a Juliette, para ela abrir o olho. Porque estavam duas pessoas falando mal dela. Ela falou, tudo bem, até eu vou abrir o olho. Obrigado pelo conselho. Mas, isso não justifica o que foi falado e o que foi perguntado para o Caio. Entendeu? Ela queria saber a verdade do Caio. Tão tal que realmente o Caio é um falso. O Caio é um leve trás. O Caio realmente, ele quis detonar a Sarah para o Projota. Que ele que pediu para, estava armando lá a volta para, não sei se vocês chegaram a ver, para tirar a Sarah. E agora, como ele viu, ele foi para o lado mais forte, ele viu o quê? Ele viu que o lado da Sarah, do Gil, da Juliette, era realmente o lado que ele teria que ficar, porque eles estavam fortes e saiu fora do Projota e do Arthur. Ele, além de ser duas caras, ele é oportunista. Entendeu? Assim, ele é perigoso. Então, assim, ele joga sujo. Eu acho que ele joga muito sujo. E aí, quem você achou também nos comentários aí da Discord? Adorei o João. Arrasou. Arrasou com o Projota e ainda não deixou ele falar. Falou que a oportunidade era dele, quem ia falar era ele naquela hora. E ele estava certo. Porque, assim, como ele mesmo falou, por que você não chegou para mim ver o comentário comigo e reclamar que você estava chateado do que eu fiz? E saiu espalhando pela casa, pelas minhas costas? Realmente é uma grande verdade. Se ele tem alguma coisa a reclamar, cara, está todo mundo dentro de um negócio desse tamanho. Por que você não chega e diz, olha, eu não gostei que você fez isso comigo. Mas por que ele não fez? Porque ele queria armar pelas costas do João. Só que ele não podia fazer nada, porque, por enquanto, o João é líder. Então, ele não tem como pegar e fazer nada com o João agora. Mas aí, o João pegou e botou ele num lugarzinho dele. Bem feito pro Projota. Bem feito pro Projota. É, gente, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Entre o Projota, com todos os defeitos dele. E a Helena. O Arthur também, porque o Arthur, ele é um cara agora e só está na... É ridículo o que ele falou quando ela falou. Você quem botou ele como fraco? Ah, foi a Tadinha. A Thaís. Que não sabia a diferença de fraco, né? Aí ele ainda fez assim, ainda sorriu debochando a garota, por que a garota não soube definir o fraco. Não sabe, não soube explicar, né? Sobe fraco. Acho que não era a definição que ela queria, né? Não era aquele termo da palavra fraco. Ele é duas caras, falso. Aí ele ainda fez assim, mostrando o moço. O braço dele, o moço. Achando que é a força que tem. Ele é ridículo. Ela é força só de moço, minha filha. Porque de resto, ele não tem força de nada. Porque está precisando a mulher, que é a Carla, defender ele dentro da casa, porque ele mesmo não se defende. E aí ele só fica xingando, ameaçando, que ele ameaça de dar por, né? De dar fazer isso, fazer acontecer. Então assim, eu estou achando ele ridículo. Eu acho que a Carla está se perdendo no jogo por causa dele. E ela não vai chegar... Eu acho que ela não vai chegar à final por causa do Arthur. É bem provável mesmo. Então assim, é complicado para o lado dele. Muito complicado. Dele e da Carla, dos dois. Os dois estão se queimando. E o que você achou sobre a respeito da Sarah? Que ela soube se posicionar com relação à escolha que ela fez do Projota, que a gente chama ele de hipócrita, porque ela fala que ele estava fazendo grupinho para votar contra ela. A questão dela ter chamado a Pocahontas de turista, ela tem uma implicância com a Pocahontas, mas no fundo, no fundo, é isso mesmo, porque assim, você vê que a Pocahontas, ela não se posiciona em muitas situações lá dentro. E se sentiu super ofendido porque participou de um monstro. Mas ela no fundo, no fundo, você vê que ela não tem muito posicionamento mesmo dentro da casa. E dela ter chamado o Projota de hipócrita, é verdade. O Projota, ele está sempre procurando de alguma forma, ele fazer um grupinho para poder armar um jogo para colocar alguém no paredão. Que isso vai sempre existir? Vai sempre existir. Mas o que ela ficou chateada é porque ela chegou ao ponto de se aproximar e se sentiu traída. Só que isso, no fundo, vai existir dentro da casa durante um bom tempo. Sempre vai acontecer alguém que um grupo vai se juntar e vai botar no paredão. Não vai ter jeito. Mas eu gosto da forma como ela fala, como ela se expressa, ela é bem inteligente no posicionamento dela, do que ela vai falar, do que ela pensa. Ela pensa antes, é diferente da Juliette, como a gente já falou da outra vez aqui. Que a Juliette, às vezes, fala demais e não pensa. É, mas ela é bem sincera. Então, esse jogo vai sair muita aí da discórdia, muita divergência, né? Porque no fundo, no fundo, tem muita gente magoada, né? Não aceitou o que foi... Ah, o que recebeu, né? Não posso dizer nem... Como é que a gente dizia? Não é iluído. Como é que a gente fala? A crítica. A crítica, isso. Não recebeu a crítica que foi dada. Então, isso daí vai causar muito conflito na casa. Tem muita crítica ali que... Pesada. Teve muita briga e foi pesada, gente. Pegou legal. Não, e eles são demais, cara. Eles colocam cada palavra. É tóxico, hipócrita, duas caras. Gente... Branquitude. É branquitude que eu falo? Não, a branquitude é a homena que chama a Carla. Não sei, mas então, é o que vocês falaram. Eles botam cada palavra. Ela é só fala nisso. É, ela só fala nisso. Mas ela foi hipócrita. Porque quando ela falou com a Carla, na confusão que ela discutiu com a Carla, por que ela não mencionou que a Carla só fala da branquitude? Branquitude da garota, né? Ela não falou dessa forma. Ela falou de outra forma, mas não mencionou o que ela anda circulando quando ela mencionou... Fala dentro da casa dela. Da Carla. É, que só fala em branquitude. É, gente. O negócio tá pegando fogo. E com essa confusão toda lá na casa, o que você acha? Quem é que vai sair? Olha, minha concepção dos três, tá? O Projota, apesar de tudo, das convicções dele, das manipulações dele, eu acho que ele ainda vai ficar. O Arthur, apesar dele se achar o bambambão, gostosão, que eu acho que ele se acha gostosão, né? O que vai brigar, se puder se bater em todo mundo, eu acho que ele ainda fica. A Lumena, eu acho que a Lumena vai sair pelo simples fato dela, a convicção, as coisas que... O preconceito. O negro vai ficar com pena dela. Não, fica não. E vai jogar em cima desse Zé Manego. Não, do Projota ou do Arthur? Não, não. O Arthur fica. O Arthur fica. A Lumena, ela fala pelo preconceito dela, pelas palavras dela, pelas formas... As atitudes dela já são a de muito tempo. O preconceito dela com a Carla e depois com a Juliette. Não é com a Carla não, pela cor branca. É. O preconceito dela não é em si a Carla, ela tem preconceito pela cor, pela forma que ela fala. Então ela vai sair. Então assim, eu acho que... É o que o pessoal também tem falado muito. Se fosse o contrário, se eu existisse lá dentro algum preconceito, a Carla com preconceito com ela, pela cor... Ih, ela tinha a tal do confusão. Ela já saia até presa. A Carla saia de lá até presa. Isso tem falado muito nas redes sociais. Eu acho que é direitos iguais. Se você... É de uma discriminação, entendeu? Então assim, eu acho que ela sai por isso. E você aí de casa, gente, quem você acha que vai sair desse BBB, gente? Desse paredão? Ai, gente... Mas tem que dar resposta rápido. É, bota aí, gente. Bota aí nos comentários, que aí se você acerta, a gente vai ver. Vamos ver quem vai acertar. Lumena, a tua, o Projota. Ah, quer acertar? É. Se quer acertar, a gente vai ter uma entrevista com a Carla com o carro. Ai, gente. A gente vai te mandar uma foto da Carla com o carro. Tô brincando, gente. Gente, olha, então não esqueça, inscreva, curta, compartilha, ativa o sininho, fica acompanhando as nossas playlists. Então assim, gente, eu tenho sempre trazendo muitas informações pra vocês. É, gente. Porque olha só. Muita fofoca, muita confusão, muito babado. Novela. Muita coisa boa só pra você. Porque Portal Bota No Ar é... Tudo de entretenimento nas redes sociais, novela, artista, tudo. Tudo que você quiser saber de bom nas redes sociais. De fofoca. De fofoca. Você vai achar isso. É, gente. Portal Bota No Ar é sua TV no YouTube. Portal Bota No Ar é sua TV no YouTube. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.